Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Zé Douradinho, trazendo mais um vídeo para você. Hoje uma receita bem pequitinha, bem simplesinha mesmo, simplesinha, miudinha, miudinha. Base para detergente. Essa receita vem aos 50 gramas de ácido sulfônico, 10 gramas de soda aproximadamente e 1000 ml de água, ou seja, 1 litro. Essa receita vem no pacote Gerson Santos. O Gerson Santos mandou para mim lá do Pará, o homem do sabão GS, o meu sabão do Pará. Gerson, abração para você, muito agradecido pela receita, viu criatura? Vamos fazer ela de duas partes, vamos fazer essa primeira parte, fazer essa base, base para detergente. Muito simplesinha, botamos aí para ficar mais fácil, você podia ter pesado essa parada, né, os 50 gramas de ácido sulfônico, mas é muito grudento, você bota no vozinho, 50 gramas e foi para despejar na vazia, vai sobrar na vazia. Então botamos direto na água, só que tem uma, tem muita gente que fala que você já tem que ir ponhando e misturando, já tem que colocar o ácido em agitação. Outros não importa muito com isso, mas de qualquer tipo, vamos dar as duas sugestões, né, você mistura em agitação ou pesa direto ali, já que nós falamos. Bom, misturamos o ácido sulfônico, 50 gramas, ácido 50 gramas, ou seja, 50 gramas de ácido sulfônico na água, depois já misturamos, homogeneizamos direitinho, vamos medir o tá ácido. Claro, Zé Douradinho, água com ácido tem que ficar ácido mesmo, né, vamos ver que número que tá esse pH, vamos lá ver. Tá, não, 1 tá mais, né, 2, 2, tá com pH 2, é, tá entre o meio ali, os vermelhos é de 1 a 3, né, é, dá mais ou menos, então vamos ter que baixar. O ideal é que ele fique aí neutro ou um pró no máximo verde, né, que seria 8, então tem que ficar entre 7 e 8, ou neutro ou um pouquinho arriba de 8. Bem, lembrando que pra detergente é tolerado até 9, né, até 9 ainda tolera, mas geralmente é entre 7 e 8. Vamos, em vez de usar a nossa soda, a soda das 10 gramas que pediu ali de soda em escama, vamos já adiantar o processo, nós estamos usando aí, botamos no copo 25 ml de soda líquida. Lembrando que essa soda é um QS, ela é só um neutralizante, né, a função dela aí é neutralizar o ácido, então nós vamos, com ela é que nós vamos regular o pH, fazer o pH chegar em, ainda não deu, Zé Douradinho, vai ter que botar mais um bocadinho. Então você não pode pegar os 20 ml de soda ou 10 gramas de soda e despejar direto, tem que fazer a lixívia e ir ponhando uns pouco pra chegar no ponto, né, porque Zaz traz pra passar de ácido pra alcalino, é um pulinho, viu, depois que já tá assim bem próximo, qualquer um tantinho que você põe, ó, viu, agora já passou de neutro. Neutro nessas fitas amarelas, que tem um lote de tipo de fita semidip-H, essa amarelinha nossa aí, neutro, tem que só molhar ela, tem que permanecer na mesma cor da fita. Se ficou já pra um tom de verde, já tá bom, né, já tá tolerado. É, tá menos que 7,5 ainda, que o verde, bem mais acentuado, é 8. Então entre 7 e 8. E você viu que tá escumando feito boca de cachorro doido. O que eu tô querendo te mostrar nesse vídeo é que é a diferença entre um detergente caro e um detergente barato, né, quando você chega na venda aí pra comprar no supermercado da vida aí, você viu um detergente aí que custa a mesma quantidade de 50 e 500 ml, que custa um real, um real pouquinho, e tem uns que custa quatro reais. A diferença tá nos ingredientes que põe. O ácido sulfônico é o melhor atensoativo, aliás, é o mais usado em todos os detergentes. Então com ele sozinho dá pra você fazer. Desse tipo aí, ó, é um detergente. Basta você botar mais água, você pode botar um litro e meio de água aí, nesse detergente que vai funcionar, que é uma maravilha, né, vai ficar muito bom. É, já vai escumar, você vai ver que já tá escumando, vai fazer o teste agora, você vai ver que vai escumar, vai limpar, porque ele é um atensoativo muito bom e fica barato, né, você pode fazer com um litro de ácido sulfônico, aí você botando mais meio litro de água aí, você pode pôr mais meio litro de água, se você quiser ele mais engrosso, é porque tá molinho, ralinho, né, molinho, ó, tá ralinho, mas tá escumando, feito uma beleza. Então quer dizer que não carece ser detergente, você carece ser grosso, não. Mas se você quiser botar, fazer ele ficar grosso, botar um corante, um essência aí, é da preferência sua. Mas a base do básico, né, é que carece, é isso aí, um litro, um litro e meio de água, 50 ml de sulfônico e mais ou menos aí uns 20 ml de soda líquido pra você neutralizar. Você fez um detergente baratinho, baratinho, que com um litro de ácido sulfônico, você faz 30 litros de detergente. Ele vai sair mais ou menos na faixa de 50 centavos, variando de região pra região, o litro, né, 50 centavos litro, que é o detergente mais barato que você já viu. Isso aí, agora, com essa base, você pode mudar, você pode aumentar aí o poder de limpeza, né, botando aí carbonato, mais alguma coisa que você quiser botar, coisa aí pra fazer, pra melhorar a qualidade do detergente. Lógico que você vai melhorar a qualidade, vai melhorar o preço, aumentar o preço também. Um abração pra você, fica com Deus, era isso aí que eu queria te mostrar, só pra você ter uma loção. Depois nós voltamos aí, completando essa receita aí, pra te mostrar como é que você pode melhorar essa base, fazendo com pouca coisa. Mas de qualquer tipo, já é um detergente. Um abração pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Nafe, nafe, neném. Afe, nafe, neném. Afe, nafe, neném.